Olá, já está no ar mais uma edição do Rio Preto News desta quarta-feira. Caminhão da Souza Cruz é assaltado em Unaí. Unaienses falam à TV Rio Preto sobre segurança pública. Polícia militar prende segundo o autor do assalto em Unaí. Buscas por desaparecidos em Brumadinho completam seis dias. E a Vale anuncia fechamento de dez barragens semelhantes à de Brumadinho. Trens do metrô se chocam na estação Jardim Planalto em São Paulo. Usina retira o baixo, desliga a turbina para conter contaminação d'água. Suprema Corte da Venezuela proíbe Guaidó de deixar o país. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha agora no Rio Preto News. Olá, boa noite pra você. Dois criminosos assaltaram um caminhão da Souza Cruz. Eles renderam o condutor e subtraíram parte da carga de cigarro. A mercadoria foi colocada em um veículo Renault Megane. A polícia militar de Unaí agiu rápido, prendeu um dos autores e está empenhada na captura do comparsa. O repórter Jean-Carlo Faria traz os detalhes. Este veículo de Brasília, placa JFV 5177, foi o veículo utilizado na fuga de dois assaltantes a um caminhão com carga de cigarro. O assalto ao caminhão da Souza Cruz aconteceu por volta das sete horas da manhã desta quarta-feira. Os autores fugiram. No trevo de Unaí, eles encontraram com a viatura e tentaram fuga. Aqui nesse exato local, eles bateram nesta árvore, o carro rodou. A gente pode ver que tem pedaços do carro aqui. E um dos autores foi preso neste exato momento aqui na entrada do bairro Industrial. Para trazer mais informações, eu converso agora com o tenente Henrique. Exatamente. Eles tentaram fuga e nós conseguimos abordá-los aqui, neste exato local. Eles tentaram evadir do veículo, já sacando uma arma, o Revólver 38, em direção aos nossos militares, ao qual eles repeliram a injusta agressão. Nós conseguimos imagens exclusivas do material apreendido. Uma blusa de um dos autores, celular, certa quantia em dinheiro e um revólver municiado, o qual foi utilizado na resistência aos militares. Eu converso com o Sargento Rivalino. Sargento Rivalino, um dos autores, aí eles tentaram reagir contra a polícia. No momento que eles evadiram da guarnição, eles colidiram numa árvore. E o veículo rodou, colidiram numa árvore e os desembarcaram os dois. O que estava de passageiro, levou a mão na cintura, tentando sacar alguma coisa. Foi o momento que nós revidamos e ele saiu correndo. Ele saiu correndo. Depois do local da abordagem, aproximadamente 300 metros, em rastreamento, nós conseguimos localizar ele omisiado dentro de uma grota. Aí verificamos que ele estava ferido numa das pernas. Aí conversamos com ele lá e tal, ele estava negando até então a participação no assalto. Depois, durante a varredura, nós já achamos um revólver, que foi apreendido, um revólver Alcalibre 38. Muito bem, nós estamos aqui no bairro Industrial e esse é o veículo que os autores usaram. Você pode ver agora uma grande quantidade de cigarros. Temos também combustível e a polícia está empenhada. Ao que se sabe, foi preso um dos autores até o momento, né? E outro autor foragiu por aqui. A polícia está empenhada em capturar esse outro autor. O assalto foi planejado. Os criminosos trouxeram no veículo água e também alimento. No veículo, uma grande quantidade de cigarros. A partir da prisão de um dos autores, a polícia militar montou cerco e bloqueio e está fazendo uma varredura na mata para localizar e prender o segundo autor. Do segundo indivíduo que foragiu aí, sentindo a MG 188. A população, sem dúvida, pode ajudar nesse momento, né? Tranquilo. Se o pessoal ver alguém suspeito, o pessoal que está passando de carro na rodovia viu algum elemento suspeito, faz o contato 190. Se a gente chegar, ver o outro autor, sabe que roupa que está ou não tem essa informação? Vimos, nós vimos um momento em que eles embarcaram. Nós estávamos logo no encalço dele. O outro está com uma calça jeans, uma roupa escura, indivíduo magro. Deve ter em torno de uns 30 anos. Temos várias viaturas aí fazendo cerco, já temos viatura no mato, no rastreamento. E se tudo der certo, em questão de tempo, a gente pega mais isso aí agora. Tenente, a polícia tem alguma informação? Pode haver mais autores? Pode ser uma quadrilha organizada? O que se sabe até o momento? Bom, o que se sabe até o momento é o que as testemunhas falaram. Eram dois, a gente já pegou um e o outro está aqui no encalço, a gente vai pegar daqui a pouco. Nós estamos aqui no pronto atendimento de Unaí, um dos autores está sendo operado neste momento ao revidar com a polícia. Ele foi atingido por um disparo na perna, ele está sendo operado neste momento. Nós estamos aqui de plantão, a qualquer momento voltamos com mais informações. Após seis horas de buscas pelas matas, os policiais militares conseguiram prender o outro autor do assalto que tem apenas 21 anos. A nossa equipe de reportagem policial registrou com exclusividade o momento exato em que ele foi preso dentro da mata no bairro industrial. E a cobertura completa você acompanha amanhã no Jornal da Cidade, ao meio-dia. E nós vamos continuar falando de segurança pública. Como está o índice de criminalidade em Unaí e adjacências? Afinal, nossa região está calma ou atribulada? O repórter Itamar procurou dados com a polícia militar e foi à rua para saber se a população está se sentindo segura. Acompanhe. A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais afirma que o Estado em 2018 esteve mais seguro e que em 2019 a criminalidade será ainda menor. Vários fatores contribuem para o aumento ou diminuição de furtos, assaltos e outros. Sargento Marcondes esclareceu sobre o índice de criminalidade na região. A polícia militar no dia a dia, ela faz ações e operações com o objetivo da preservação da vida e da paz social. Então, no dia a dia, são efetuadas operações como batido policial, que são as revistas das pessoas, as abordagens no dia a dia. Também a fiscalização na parte de trânsito, com foco nessa segurança das pessoas de modo geral. Não só na cidade de Unaí, como todas as outras 11 cidades que é de responsabilidade também do 28º Batalhão sediado em Unaí. Então, para se ter uma ideia, um parâmetro, no ano passado, no mês de janeiro, havia ocorrido um homicídio. Esse ano até agora, nenhum homicídio aconteceu em toda a região de responsabilidade. Isso leva a crer que as operações de combate ao tráfico de drogas, as abordagens no dia a dia, ela tem surtido um efeito significativo. Além do principal, a participação da sociedade que se antecipa ao possível acontecimento do crime e ações na polícia militar. E a partir daí, nós conseguimos planejar as nossas ações e operações e evitar que esse crime ocorra. O senhor Tarcísio Caldeira começou a trabalhar desde muito jovem e hoje é o comerciante mais experiente da cidade. Segundo ele, a criminalidade aumenta porque os jovens estão demorando a trabalhar e se emociona quando lembra de quando chegou à cidade. Quando eu vim para aqui em 57, era uma maravilha. Ele podia dormir com as portas abertas, as janelas e tudo. Era uma família, depois cresceu, veio o desemprego. Antigamente não, antigamente todo mundo trabalhava na lavoura aqui. Tinha, por exemplo, fazenda que tinha 40 meieiros. O pai trabalhava, o filho trabalhava, o menino também trabalhava, todos eles aqui. E não tinha trator não, era erado. Cada um tem que procurar melhorar, amar mais o próximo, porque está uma calamidade. E o que o senhor acha que aumenta a criminalidade na cidade? A falta de desemprego, a droga e tudo, né? Falta de Deus. Cada vez mais a população fica aflita quando o assunto é criminalidade. Assaltos à mão armada para roubar celulares virou rotina nas capitais. E afinal, como se sente a população de Unaí região? Fomos às ruas para descobrir. Bom, eu acho que a cidade está muito violenta ultimamente, tem aumentado muito. E eu acho que está faltando ações sociais, né? Para tirar essas crianças da rua, para ajudar elas a entrar no esporte, melhorar a educação, para diminuir essa criminalidade. Olha, no período noturno, a criminalidade aqui em Unaí, se as seguranças não intervirem, vai aumentar. Pois o furto de telefones, provavelmente aqui no centro, está aumentando muito. Assim, durante o dia, pela movimentação, até que é tranquilo. Agora à noite, depende de qual for o horário, não tem como a gente sair. E você acha que existe alguma solução para acabar com isso? Uai, se arrumar emprego, né? Para os menores de idade, né? Se a própria dos empresários daqui de Unaí passarem a contratar, dando oportunidade de emprego, provavelmente deve diminuir. Tendo em vista que se não tiver emprego para eles, o que eles vão fazer furtar para poder sobreviver? Cara, Unaí, eu acho que é uma cidade boa de se viver, mas infelizmente a criminalidade tem aumentado bastante. E isso influencia, de certo modo. Porque eu mudei para cá faz pouco tempo e já sofri furto, com furto, dentro da garagem do meu prédio. Mas, é, acaba que precisava de mais atenção e com essas coisas, porque... O que você acha que deveria ser feito para inibir a ação desses marginais? Ah, talvez ter mais policiamento nas ruas, com mais... ser um pouco mais atencioso, né? Porque, às vezes, a gente vê, passa e observa que está acontecendo alguma coisa que não é o habitual, né? E podia ser evitado. Ou até com mais atenção da população, com... colaborar também com o policiamento. Eu acho que isso é tranquilo, a comunidade daqui não está muito avançada. Segundo dados do 28º Batalhão de Polícia de Unaí, para manter a segurança e ordem da região, é extremamente importante a participação atuante da população. Então, a pessoa, quando ela liga o 181, a ligação é sigilosa, né? A denúncia tem que ser feita de forma anônima, ela recebe uma senha para ela acompanhar o andamento daquela denúncia. Então, essa denúncia é direcionada para o órgão responsável, né? Seja polícia militar ou qualquer outro órgão do sistema de defesa social. E essa pessoa, com certeza, ela vai ter acesso a uma resposta e isso vai ser de forma efetiva. E para aquelas situações, ponto e uso de venda de drogas, crimes relacionados à lei Maria da Pena, que faça a sua denúncia anônima através do disco de denúncia 181. E não perca a seguir, operações de busca são concentradas em área de mata em Brumadinho. E Vale anuncia fechamento de 10 barragens semelhantes à de Brumadinho. O Rio Preto News volta já já. A GL Auto Center está revolucionando o comércio do Noroeste. Oferecemos o menor preço da cidade. Disponibilizamos profissionais altamente qualificados para troca de óleo, suspensão, freios, pneus multimarcas, alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas e muito mais. São mais de seis anos de credibilidade conquistada. Na compra de seus pneus, nós cobrimos qualquer oferta. Venha conhecer a GL Auto Center hoje mesmo. A Tatu Agro inova o conceito de parceria com o homem do campo. Há mais de 30 anos, o empresário Tatu oferece atendimento personalizado e soluções em variedades de máquinas e implementos novos e usados para atender o produtor e facilitar a lida no campo, garantindo assim mais produtividade. Visite a Tatu Agro e confira as ofertas especiais em tratores e implementos em geral. Tatu Agro. Rua Maria Rezende Santana, 1309, Terra Nova. Pone 3836766656. Duas mortes em Unaí por suspeita de dengue. Nossa situação é de epidemia. Duas mortes e muitas remoções graves. Os médicos que a Prefeitura contratou exclusivos para casos de dengue atendem aproximadamente 100 pacientes por dia no PSF do Politécnica. Nos últimos meses, a Prefeitura organizou mutirões de limpeza, duplicou o número de agentes para combater o mosquito, faz bloqueios onde há dengue, aplica o fumacê em parceria com o Estado e os casos de dengue só aumentam. Por quê? Porque 90% dos casos de dengue são dos focos que estão dentro das residências. Faça sua parte, proteja sua família, elimine todo o objeto que pode acumular água e se tornar foco do mosquito da dengue. Dengue mata! Já tivemos duas mortes em Unaí. No atestado de óbito, dengue, unaiense, para o seu próprio bem e de sua família, faça sua parte. Secretaria da Saúde, Prefeitura de Unaí. Neste domingo, tem edição promocional no Noroeste da Sorte e com apenas 5 reais você pode ganhar uma linda Honda B zero quilômetro no quarto prêmio. É isso mesmo, uma Honda B por apenas 5 reais. Ainda tem, do primeiro ao terceiro prêmio, uma bolada de mil reais em cada e mais 30 giros da sorte no valor de 50 reais cada. E você ajuda ou se passa. É neste domingo, às 10 horas da manhã, ao vivo, pela TV Rio Preto. Faça sua doação e boa sorte! A Construtora Oliveira Materiais de Construção tem se destacado como empresa expressiva do segmento, oferecendo produtos de alta qualidade, desde a base como brita, ferragens, areia, tijolos e cimentos, até o acabamento. Todos com a excelência para as obras de pequeno, médio ou grande porte, seja comercial ou residencial. Na Construtora Oliveira o seu dinheiro é mais valorizado. Visite-nos e comprove preço, qualidade e bom atendimento. Construtora Oliveira de Unaí para o Noroeste. Mais uma vez a Pet Stop Unaí sai na frente. Agora com bloco cirúrgico com anestesia inalatória e internação monitorada 24 horas. Somente a Pet Stop Unaí possui um corpo clínico com 5 médicos veterinários à sua disposição. Pet Stop Unaí Matriz, Rua Celina Lisboa Frederico 372, Filial Rua Nossa Senhora do Carmo 512, Médica veterinária responsável Doutora Juliana Mori. O Rio Preto News já está de volta e veja como fica o tempo e a temperatura para todo o Noroeste de Minas nesta quinta-feira. Em Unaí a máxima é 31 com mínima de 17 graus. Em Brasilândia de Minas a máxima é 31 e a mínima 21 graus. Em Arinos a máxima é 37 e a mínima é 21. Em Paracatu máxima 30 e a mínima 20. Em João Pinheiro a máxima ficou 31 com mínima de 17 graus. Já em Natalândia a máxima é 32 e a mínima 21 graus. Segundo as previsões não há possibilidade de chuva para esta quinta-feira. Um homem de 39 anos foi encontrado morto às margens da marginal da BR-040 no final da tarde de ontem por volta das 18h55 em Paracatu. A polícia encontrou o corpo do homem em decúbio dorsal, o qual já estava bastante inchado. A vítima usava calça jeans, camisa clara e botas marrons. Próximo ao corpo estava uma carteira de bolso com documentos pessoais em nome de WRMS de 39 anos esparramados pelo chão. A perícia da polícia civil foi acionada e compareceu ao local e realizou os seus trabalhos de perícias. A vítima apresentava ferimentos na cabeça e próximo ao corpo haviam algumas pedras sujas de sangue. A polícia conseguiu o endereço da vítima através do sistema informatizado e segundo familiares ele saiu e deixou o veículo na garagem. Desde a última sexta-feira nós acompanhamos e noticiamos a tragédia de Brumadinho. Foi atualizado para 84 o número de mortes na tragédia de Brumadinho aqui em Minas Gerais. Mais de 270 pessoas ainda estão desaparecidas. A repórter Ana Graziella está em Brumadinho e traz mais informações. Nós estamos aqui em Brumadinho acompanhando todas as operações, como você mesmo disse, que hoje devem ser intensificadas justamente pela chegada de 80 bombeiros que vêm de outros estados para auxiliar aqui no trabalho de resgate. 16 pelotões também militares chegaram até aqui. Nós estamos numa praça aqui em Brumadinho, onde vocês podem ver aqui atrás da gente algumas manifestações, porque essa noite teve uma vigília de moradores. Isso conta do número de mortos e desaparecidos. A gente fazendo uma atualização, como você mesmo citou, e ontem à noite foi atualizado para a gente, São 276 desaparecidos até o momento, 84 óbitos confirmados e 42 pessoas já identificadas. Hoje, todas as buscas devem se concentrar, sim, na região de Mata e também onde os bombeiros ontem encontraram dois corpos que deve ser o refeitório onde a maior parte das pessoas, infelizmente, estavam durante o rompimento da barragem. Ontem nós conversamos com várias famílias de desaparecidos, ouvimos um pouco dessa angústia e dessa busca por algum tipo de informações nesse sexto dia já de busca e de informações por desaparecidos. Você acompanha agora um pouco dessa angústia que foi retratada na nossa reportagem. Durante todo o dia, o objetivo era apenas um, encontrar mais vítimas desaparecidas. Militares do Corpo de Bombeiros e de Israel vasculharam locais próximos à barragem Córrego do Feijão, onde aconteceu a tragédia. Aqui atrás de mim passava um riacho, só que hoje o cenário é devastador. A lama consumiu tudo. Hoje a gente só pode ver destroços e lama. Lá no fundo trabalham bombeiros em um micro-ônibus ou um ônibus que soterrado pode ter vítimas. Do lado esquerdo, a gente pode ver uma casa que por muito pouco também não foi engolida pela lama. Nelson observa atentamente cada movimento da equipe de resgate. Ele nasceu aqui e morava há 36 anos ao lado da barragem que se rompeu. Eu não imaginava, né? Muita gente fala, quem trabalhou lá próximo, que eu não trabalhava, não trabalhei, fala que tinha perigo, que estava vazando, que é trem, mas eu mesmo não tenho acesso a isso, sabe? Todos os moradores tiveram que sair do local. A esposa e o filho de Nelson se salvaram, mas a irmã dele, psicóloga recém-formada, não teve tempo de comemorar a nova profissão. Fomos no IML, fomos na questão de atendimento, tudo. No dia já rodei as trem tudo aí no meio do barro, nas beiradas, né? Não achou nada, nada, até hoje. Apesar de saber que as chances diminuem a cada hora que passa, ele desmanter as esperanças. Esperança é a última que morre, né? Enquanto não souber qualquer coisa, a gente sempre tem esperança, mas eu sei também que é difícil. Os irmãos Edir e José buscam informações da irmã desaparecida. Ela estava dentro do refeitório na hora do desastre. Ela passou mensagem meio-dia e 21 com as colegas dela lá de Mário Campos. Gislene trabalhava há 17 anos na Vale e era a única irmã entre seis irmãos. A informação que a gente tem é sempre a mesma, né? Porque elas não têm condição de afirmar o que está acontecendo. Como é que elas vão falar uma mentira para a gente? Então, não tem como. Mas a gente já sabe da verdade, né? Não tem como ela estar viva, pelo tempo. A esperança é isso aí, é dar um interdigno para ela e ver se acha alguma coisa. E a Vale apresentou um plano de ação para dar respostas a essa tragédia e evitar que outras venham a acontecer. A decisão foi desativar dez barragens semelhantes às que romperam em Brumadinho e Mariana, que ainda utilizavam um método considerado ultrapassado para represar a lama que sobra do processo de mineração. Nesta terça-feira, as ações da empresa têm se recuperado. Chegaram a ter uma alta de 0,85% a R$ 42,74 por ação. Mas e sobre o futuro? As ações da Vale, que já foram, por exemplo, uma das mais importantes aqui do Ibovespa, ainda têm um peso gigantesco no principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, chamam a atenção porque a empresa terá custos elevados a partir de agora. Se a empresa já tem, por exemplo, redenção de receita decretada pela Justiça, multas aplicadas devido ao acidente em Brumadinho, rompimento da barragem, a empresa terá desafios indenizatórios ainda maiores. Um deles, por exemplo, já foi movido na própria segunda-feira por investidores nos Estados Unidos que dizem que a empresa falhou em atender ambiental e socialmente os riscos que oferecia a mineração em Brumadinho. O fato de a empresa ter se comprometido, um documento em abril, e o acidente ter ocorrido agora, mostra que a empresa teve uma falha imensa. Isso tudo vai ser cobrado pelos acionistas, e isso pode gerar um acordo bilionário no futuro. Ou seja, apostar ou não em papéis da Vale já não se chama mais investir, é uma aposta, porque tudo o que acontece nesse momento pode comprometer o futuro financeiro da empresa. Além do dano à imagem da empresa pelas questões humanas envolvidas, terríveis, a empresa vai precisar justamente se requalificar. Se requalificar no trato do meio ambiente e como explorar de forma sustentável. Até porque o marco legal para a exploração de minérios nas condições em que a Vale opera hoje no Brasil, vai passar por mudanças e mudanças que vão implicar em maiores custos para a Vale. Tudo isso gera uma série de dúvidas sobre o desempenho financeiro da empresa. As ações hoje são uma aposta, porque só o futuro vai dizer se a aposta foi bem sucedida ou não. E não perca a seguir, Vale anuncia fechamento de 10 barragens semelhantes à de Brumadinho. E ainda hoje, trens do metrô se chocam na Estação Jardim Planalto, em São Paulo. Eu volto já! A Ferragens Araújo está no mercado há vários anos para oferecer um excelente atendimento e qualidade. Armações para pilares, vigas, esteiras, estribos avulsos e a grande exclusividade, máquina de dobrar estribos para vários tamanhos e modelos. Entregamos seu projeto montado. Faça seu orçamento 38-3676-9730 ou 998-3044-23. Ferragens Araújo, a parceria sólida para sua construção. Duas mortes em Unaí por suspeita de dengue. Nossa situação é de epidemia. Duas mortes e muitas remoções graves. Os médicos que a prefeitura contratou exclusivos para casos de dengue atendem aproximadamente 100 pacientes por dia no PSF do Politécnica. Nos últimos meses, a prefeitura organizou mutirões de limpeza, duplicou o número de agentes para combater o mosquito, faz bloqueios onde há dengue, aplica o fumacê em parceria com o Estado e os casos de dengue só aumentam. Por quê? Porque 90% dos casos de dengue são dos focos que estão dentro das residências. Faça sua parte. Proteja sua família. Elimine todo o objeto que pode acumular água e se tornar foco do mosquito da dengue. Dengue mata! Já tivemos duas mortes em Unaí. No atestado de óbito, Dengue, unaiense, para o seu próprio bem e de sua família, faça sua parte. Secretaria da Saúde, Prefeitura de Unaí. A Tatuagro inova o conceito de parceria com o homem do campo. Há mais de 30 anos, o empresário Tatu oferece atendimento personalizado e soluções em variedades de máquinas e implementos novos e usados para atender o produtor e facilitar a lida no campo, garantindo assim mais produtividade. Visite a Tatuagro e confira as ofertas especiais em tratores e implementos em geral. Tatuagro, Rua Maria Rezende Santana, 1309, Terra Nova. Fone 383676-6656. Neste domingo, tem edição promocional no Noroeste da sorte. E com apenas R$ 5,00, você pode ganhar uma linda Honda B zero quilômetro no quarto prêmio. É isso mesmo! Uma Honda B por apenas R$ 5,00. Ainda tem, do primeiro ao terceiro prêmio, uma bolada de R$ 1.000 em cada. E mais 30 giros da sorte, no valor de R$ 50,00 cada. E você ajuda ou se passa. É neste domingo, às 10 horas da manhã, ao vivo, pela TV Rio Preto. Faça sua doação e boa sorte! Sementes Mineirão A maior produtora de sementes para pastagem do mundo inovou. E é a primeira a oferecer sementes com 99% de pureza, 90% de VC, altíssimo vigor, livre de nematóides do cisto, galhas e pratilencos. Ideal para tratamento com micro-organismos, além de outras 5 grandes vantagens. Não corra mais riscos! Compre direto de quem produz a melhor semente do mercado. Ligue para os nossos consultores. Ligue para os nossos consultores. Música Ligue para os nossos consultores. Meninas do Galo se adaptam à nova rotina de treinos e se preparam para os novos desafios de 2019. Enquanto a temporada 2019 não começa para o time feminino do Atlético, as atletas treinam intensamente. Trata-se de um período de adaptação para todas, como explica o preparador físico da equipe. Elas estão tendo um período de familiarização com os aparelhos, até os próprios treinos, porque eles estão vindo de uma fase que elas não tinham a preparação que a gente tem hoje. Aí nós começamos a fazer aqui na academia, trabalho de hipertrofia, trabalho de força explosiva, para que elas possam ter condições de aguentar os treinos que estão tendo a segunda quase sexta à noite. Os treinos estão sendo treinos pesados, que exigem muito condicionamento físico das meninas. Mas eu tenho que parabenizar todas elas que estão fazendo tudo da melhor maneira possível. E a mudança de rotina no treinamento é bem vista pelas jogadoras do time. Nós treinamos uma vez, no máximo duas vezes na semana, e agora a gente tem uma rotina de cinco dias na semana, trabalhando direto, pesado, e a cada dia mais evoluindo. Então é muito, muito gratificante isso. Muito, 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 muito mesmo. O time do Atlético está passando para a gente uma estrutura muito bacana, muito importante para o individual de cada atleta, de competição, para a gente estar chegando firme nas competições. É muito importante a estrutura que está tendo agora, é muito melhor do que os outros times que a gente passou, né? Em vista de competição, os treinos são bem diferentes, é treino demais para focar mesmo, trabalho individual de cada uma academia, parte tática, técnica, física. É muito importante para a gente estar podendo ter um individual muito superior para cada atleta chegando mais junto nas competições. A primeira competição oficial será a Copa BH, em março, com equipes da região metropolitana da capital mineira. A previsão é para que a tabela seja divulgada no próximo mês. E a gente está trabalhando duro para isso, né? Nessa pré-temporada, para dar o melhor da gente dentro do campo. Dois trens do monotrilho que fazem parte do sistema do metrô de São Paulo se chocaram na noite dessa terça-feira em uma estação na zona leste da cidade. Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu na estação Jardim Planalto, zona leste da capital. Esta estação ainda não está em operação, por isso não havia passageiros nos trens nem nas plataformas. No momento do choque, os trens manobravam para retornar à estação Vila União, atual terminal da linha 15 Prata. As duas composições bateram de frente, destruindo a parte dianteira do trem onde fica o painel de comando. Em nota, o metrô informou que não houve feridos entre os funcionários e que foi aberta uma sindicância para apurar as causas do acidente. E nós voltamos para Brumadinho. A lama de rejeitos que vazou no rompimento da barragem já percorreu mais de 80 quilômetros e deve chegar à região do município do Pará de Minas, onde fica a usina Retiro Baixo. As turbinas foram desligadas para evitar que a contaminação seja maior. Acho que antes é importante a gente dar uma informação, que eu acabei me esquecendo na minha primeira entrada de informações, é que 80 bombeiros de vários estados, como Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, já chegaram aqui a Brumadinho e vão auxiliar nos trabalhos de buscas. Como você mesmo citou, uma outra preocupação é ambiental, porque a lama de rejeitos já percorreu mais de 80 quilômetros e deve chegar à região de Pará de Minas. E alguma, uma usina, na verdade, a usina Retiro Baixo já desligou as turbinas como forma de precaução. A gente acompanha agora essas informações numa reportagem da Rede Minas. A lama de rejeitos que vazou da barragem da Mina do Córrego do Feijão atingiu 7 quilômetros e depois o rio Paralpeba. Por ele, já percorreu mais de 80 quilômetros. 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério vazaram da barragem. Pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil estimam que a lama está descendo o rio a uma velocidade de 1 quilômetro por hora. A Vale anunciou medidas para tentar evitar o avanço dos rejeitos de minério ao longo do rio Paralpeba. A intenção é impedir que a captação de água em Pará de Minas, localizada a 85 quilômetros da capital mineira, seja influenciada. A intenção é construir essa membrana. A partir de amanhã já está sendo construída. É uma solução comprovada e testada já. Reter esses coloides, partículas muito grossas, e permitir a continuidade da captação de água. Então, nosso objetivo é que não haja nenhuma ruptura na captação de água nas cidades ajusantes do rio Paralpebas. Temos também equipes da Samarco, que tiveram experiência, infelizmente, lá em Mariana, com esse tipo de construção de diques de contenção, percorrendo todo o rio em conjunto com as equipes da Vale, para construção de estruturas. também na região da Minas do Feijão, para garantir que a contenção absoluta desse rejeito, para que ele não prejudique ainda mais o meio ambiente. A Companhia de Águas de Pará de Minas garante que o abastecimento do município não vai ser afetado. Isso porque eles têm outras formas de captação para garantir a qualidade da água que vai ser servida para a população. A gente vê essas informações também numa outra reportagem da Rede Minas. O encontro foi na Câmara Municipal, em Pará de Minas. Os representantes da Vale, o especialista técnico Mauro Lobo e relações institucionais Álvaro Albergaria, foram recebidos pelo superintendente da concessionária Águas de Pará de Minas, Thiago Contagi, e os vereadores do município. Durante a reunião, foram esclarecidos diversos questionamentos sobre o avanço dos rejeitos da barragem Mina do Feijão. Águas de Pará de Minas vem fazendo todo o monitoramento desde sexta-feira, cidades anteriores, antes de Pará de Minas. São diversos os pontos para que a gente identifique o momento em que essa pluma de turbidez, essa mancha, chegue à nossa captação. O superintendente afirmou que quando isso acontecer, a captação será suspensa, até que as análises laboratoriais atestadas por órgãos competentes sejam disponibilizadas para a concessionária ter segurança da captação. E que não há possibilidade da empresa comprometer a qualidade da água distribuída. A cidade dispõe de um sistema de abastecimento, ele prover a demanda que a cidade tem hoje, a partir dos ribeirões, paciência do ribeirão dos paivas, também de sistemas de abastecimento pelos poços profundos, alguns poços que eventualmente eram menos utilizados, já estão sendo colocados também em operação, tudo numa tentativa, numa aplicação de um plano de contingência. Por enquanto, o volume de água que chega às residências no município está dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, sem nenhum tipo de alteração. A água que está chegando na sua casa e na minha casa pode ser consumida como alimento, é simples dessa forma. Um dos assuntos abordados durante a reunião foi a colocação de membranas e cortinas de contenção. O material vai auxiliar como um filtro e a previsão é que os rejeitos cheguem a Pará de Minas dentro das próximas 48 horas. Essa é uma ação preventiva da Vale, para que possa sim ser instalado no rio Paraupeba, numa cortina, uma espécie de uma cortina de membrana, para funcionar como uma espécie de um filtro, para que as condições pós cortina de membrana sejam ainda melhores, sobretudo no local onde é feita a captação, lá no Correio do Barro. E daqui a pouco você vai ver que a Suprema Corte da Venezuela proíbe Guaidó de deixar o país. Não sai daí que eu volto em estados. Você é daquelas pessoas que na hora de ir às compras se preocupa com o melhor preço e com a qualidade e variedade dos produtos? Claro, né? O Hélio Supermercado sabe disso e está deixando até a concorrência de cabelo em pé. Seja na linha de alimentação ou utilidades domésticas, o melhor preço está no Hélio Supermercado. No açougue, você encontra uma variedade de carnes temperadas. O Hélio tem de tudo e oferece produtos de qualidade. Ah, e ainda tem a completa linha de produtos para limpeza, além de frutas e verduras de altíssima qualidade. Tudo que um completo supermercado precisa ter, o Supermercado do Hélio tem. Venha conferir. Hélio Supermercado. Avenida Souza Lima, 337, telefone 3676-7309. A qualidade do pneu do seu carro está assegurada na Pneu Máximo. Referência em qualidade, comprometimento e excelência no fornecimento de produtos e serviços. Pensou em pneus, alinhamentos, balanceamentos, suspensão, freios e recapagem? Fale com quem entende. Pneu Máximo. Aqui você é cliente especial. Prefeito João Costa, 809. Fone 383676-2160. Há 21 anos, a Funerária Bom Pastor presta serviços para o Noroeste de Minas. Profissionais qualificados, assistência de excelência nos momentos mais difíceis da vida. Nosso plano de assistência oferece salão para velório, veículos modernos para o translado, floricultura com arranjos, coroas e flores em geral. Funerária Bom Pastor, atendimento 24 horas, Avenida Castelo Branco 358 em Unaí. Funerária Bom Pastor, emérito empresarial por mais um ano consecutivo. Duas mortes em Unaí por suspeita de dengue. Nossa situação é de epidemia. Duas mortes e muitas remoções graves. Os médicos que a Prefeitura contratou exclusivos para casos de dengue atendem aproximadamente 100 pacientes por dia no PSF do Politécnica. Nos últimos meses, a Prefeitura organizou mutirões de limpeza, duplicou o número de agentes para combater o mosquito, faz bloqueios onde há dengue, aplica o fumacê em parceria com o Estado e os casos de dengue só aumentam. Por quê? Porque 90% dos casos de dengue são dos focos que estão dentro das residências. Faça sua parte. Proteja sua família. Elimine todo o objeto que pode acumular água e se tornar foco do mosquito da dengue. Dengue mata! Já tivemos duas mortes em Unaí. No atestado de óbito, dengue, unaiense, para o seu próprio bem e de sua família, faça sua parte. Secretaria da Saúde, Prefeitura de Unaí. Promoção Ricardo Calçados Salário na Mão Visitando e comprando na Ricardo Calçados, você pode ganhar um salário mínimo e o sorteio será no mês de março. Na Ricardo Calçados, você tem atendimento especializado, o menor preço e pagamento facilitado em calçados para toda a sua família, do neném ao vovô. Linha esportiva e fitness das melhores marcas e modelos. Em Unaí, Avenida Governador Baladares, 748. Fone 38, 3676, 5698. Em Paracatu, Rua Joaquim Murtino, número 80. Antes de viajar, passe na Checar Veículos e assegure o melhor para a sua vida com quem entende do assunto. Excelência na mecânica em geral e na assistência elétrica. Na Checar, você não é um simples cliente, pois a sua satisfação é o nosso combustível para o crescimento. Visite a Checar Veículos, Peças e Serviços e seja mais um cliente feliz. O Rio Preto News já está de volta e vamos aos principais acontecimentos. Noticiário Internacional. Além de proibir o presidente interino autodeclarado Juan Guaidó de deixar o país, a Suprema Corte também congelou as contas bancárias do líder oposicionista. A decisão alinhada com o governo considerou que ele tem causado danos à paz na República. A decisão da Suprema Corte, que é alinhada com o governo chavista, impede Guaidó de sair da Venezuela por considerar que ele tem causado danos à paz na República. O líder opositor também teve as contas bancárias congeladas. Mas como é presidente da Assembleia Nacional, o parlamento venezuelano, Guaidó tem imunidade e não pode ser processado. A medida é mais um capítulo da queda de braço entre Guaidó, que se declarou presidente da Venezuela e foi reconhecido por países como os Estados Unidos e o Brasil, e o presidente Nicolás Maduro, que ainda tem o apoio de outros países, como a Rússia. No Twitter, o conselheiro da Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, considerou ilegítimas as ameaças contra Guaidó e fez um alerta. Haverá sérias consequências para aqueles que tentarem subverter a democracia e ferir Guaidó. E a primeira-ministra britânica, Tereza May, vai reabrir o diálogo com a União Europeia em mais uma tentativa de aprovar o acordo para a saída do bloco. A maioria dos parlamentares britânicos indicou que pode aprovar o acordo se um dos pontos mais polêmicos for modificado. Tereza May teve uma boa notícia ontem. A maioria dos parlamentares britânicos indicou que pode aprovar o acordo se um dos pontos mais polêmicos for modificado. Eles querem uma alternativa para a situação na fronteira da Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que é independente e continua na União Europeia. O assunto é delicado e envolve a questão alfandegária, numa região marcada por tensões históricas. A volta das barreiras sobre a circulação de mercadorias iria contra um acordo de paz assinado em 1998. O desafio de Tereza May agora é conseguir negociar com a União Europeia, que afirma que não vai mudar o texto que já foi acordado com a Premier. E assim nós encerramos essa edição de hoje. E você acompanha as notícias de Unaí, de Minas, do Brasil e do mundo em nossos telejornais. O Jornal da Manhã, sempre às 7h30. O Jornal da Cidade, ao meio-dia. E o Rio Preto News, às 19h. A todos uma excelente noite e até amanhã. Tchau, tchau!